Recomeça o jogo 3x0 para o West Ham contra o Real Madrid Está se complicando o jogo para o Real, mas é o primeiro tempo ainda Tem muito jogo Cadim vai botar a bola na área, tem jogadores altos Jogando ensaiada, mas deu errado Quase que acerto A bola na área, tem jogadores altos E é bola para o Mato que o jogo é de campeonato 3x0 é assim A bola na área, tem jogadores altos A bola na área, tem jogadores altos A bola na área, tem jogadores altos E aí A bola aí, a bola aí, a bola aí É de mar É de mar 4x0, acirrando o primeiro tempo Avassalador A bola aí, tem jogadores altos 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 A bola aí, tem jogadores altos